Esta música é para que você, nos momentos mais difíceis e nas noites traiçoeiras da vida, tenha certeza de que Deus é presença real. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue Sua vida e Seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus lhe trouxe aqui para aliviar o Seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim de todo este momento. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrindo. Sejam quais forem seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem sempre a alegria, fale com Deus, Ele não deixará sofrer. Deus lhe trouxe aqui para aliviar o Seu sofrimento. Ele é autor da fé, do princípio ao fim de todo este momento. E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrindo. Cantemos juntos, cantemos juntos, e ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrindo. Se na sua vida pessoal ou familiar, se na sua vida pessoal ou familiar, vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus lhe quer sorrindo. A alma de Cristo, santifica em mim. A alma de Cristo, santifica em mim. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, na hora da morte, chamai-me. Mandai-me, mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve, por todos os séculos, dos séculos. Amém. Por todos os séculos. Amém. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Por todos os séculos. Amém. 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 Eu quero ouvir você cantando, eu quero amar, com os braços erguidos, forte! Eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Vamos pedir então o Espírito Santo, em Espírito! Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. De novo, vem Espírito, protegem, vem Espírito! Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Juntos, vamos lá, eu quero amar, eu quero ver sua voz, sua potência! Eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Soz, mulheres de Deus, em nome de todas as mulheres do Brasil! Eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais. Eu quero amar, eu quero ser, aquilo que Deus quer, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Gente, eu queria dizer uma coisa muito linda que está no meu coração aqui. Olha, nós somos um grande, um grande povo, um grande exército que Deus está formando de todas as idades, de todas as idades, de todos os cantos, isso é lindo. Nós somos, nós somos aqui nessa praia, todos jovens sim, jovens de Espírito, jovens porque temos esperança e coragem. Eu quero convidar agora, todas as pessoas que tem mais de 40 anos que estão aqui, quem tem mais de 40 anos faz assim. Só vocês vão cantar, vocês que são fundamentais, que deram toda a força para o nosso evento também. Vocês agora, eu quero amar, eu quero ouvir só vocês, quem tem mais de 40. Forte! Forte! Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Agora, dos dois aos 120, todo o povo de Deus, vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti